O que? O que? O que? Some of them knew we were done, they get to show children, it's too small again. Some people can see this. Fings. It's all shook. Eu acho que ele é o último que eu vou fazer. Eu acho que ele é o último. Eu acho que ele é o último. Eu acho que ele é o último. Eu acho que ele é o seguinte. Ele estava mesmo. Ele foi um movimento. O que é o que é o que é? eles estão lá? Aham A gente está aqui Ahah, vamos ver as pessoas que estavam estavam E viu o vídeo O que você quer dizer? Eu ouvi para a gente Eu ouvi para a gente Eu ouvi para a gente e eles gritam Ele gritava para para Ele gritava Ele gritava E eu só disse E ele gritava porque minha porta está open Ele pensava que eu estava dormindo Ele pensa que estava dormindo Ative-se que ele não estava dormindo Ele disse que eu estava dormindo Então, eu e as amigos eu não sei a new a boca all of them that did a raposte that's a slave from me here what I don't call you I know one of them é um dia em dia, um dia. E agora é um dia. Você não vai ver o que é? É... Você é um dia. Qual é a tua mão? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Mas não estou com a mão. Você não está com o que é? Não está com a mão. Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Eu tudo cheguei aqui. Toma que vai cigarro de las delas. Ele USB para entrar na via. E não adoraria a sua boca. Bom trabalho! Momentar as delas estarão devرة. Tarei o começo para o queίadan assim. Então, vamos lá.